Finalzinho de tarde, eu vou aqui no sítio Sol da Roça para estar filmando aqui para vocês, mostrando a tranquilidade do sítio Sol da Roça e também mostrando para vocês o meu gado. Olha só! Bem no finalzinho da tarde mesmo. O sol já está se pondo e mesmo assim eu resolvi pegar umas mangas aqui para me estar dando para a revista, ela que pariu agora pela tarde. Eu já tinha dado manga para os outros gados, mas ela estava na pastagem lá, ela não tinha comido e antes de ir embora, eu resolvi estar colocando umas mangas aqui para ela para ela não ficar com fome, né pessoal? Olha só! É importante aquela dica que eu falei para vocês aí nos outros vídeos da colocar pouca manga para que o gado não coloque mais do que uma manga na boca de uma vez porque se eles colocaram duas, três mangas é possível que o gado vá engasgar porque a manga vai estar descendo inteira e eles comendo assim uma por uma, né pessoal? Eles estouram elas na boca antes de engolir Eu recebi alguns comentários de pessoas falando que manga intoxica o gado lógico, né pessoal? Se você pegar e der muita manga, mas muita manga mesmo para o seu gado antes de fazer uma adaptação alimentar no seu gado lógico que ele é passivo dele estar se intoxicando mas se você for dando aos poucos até que eles se acostumem a estar se alimentando com as mangas você pode estar dando bastante manga por exemplo, eu pretendo dar praticamente esse balde de manga aqui para a vaca revista e eu já estou acostumado a estar dando manga para eles aqui eu dou em média, quando não sou eu, é o rapaz que serve aqui para mim em média mais de meio baldinho desse aqui de manga para o gado seria feliz se tivesse mais manga, né pessoal? mas as mangas estão já do meio para o fim vão estar acabando em breve aí e queria eu ter mais mangas para mim estar continuando dando manga para esse gado porque meu gado melhorou comendo manga aqui se vocês prestarem atenção nos vídeos passados e como eles estão agora vocês vão ver que eles deram uma melhorada e uma melhorada boa no seu score corporal eu tinha prendido a vaca aqui já coloquei esse bezerro para estar mamando ele encheu a barriga e parou de mamar por si só está com a barriguinha cheia eu vou estar servindo as mangas aqui para a vaca aquela terminar de comer as mangas aqui eu vou estar soltando ela e deixando somente o bezerro aqui amanhã de manhã se não der para mim vir o rapaz vai estar vindo aqui calcar o bezerrinho para estar mamando e soltando ela para a pastagem para mim de volta eu pretendo deixar ele aqui pelo menos por uns 4 dias preso aqui no curral antes de soltar ele para a pastagem junto com a mãe olha só pessoal e o restante do gado estão aqui doidos para comer uma manguinha mas eu já servi bastante manga para eles hoje e agora no momento como eu já falei vou dar só para a vaca e aí pessoal o que vocês acharam aí do bezerrinho da revista com o gaúcho quando tiver alguém aqui para estar me ajudando eu vou estar prendendo o gaúcho o bezerro e a vaca aqui para vocês estarem dando uma conferida uma analisada no bezerro não é só e aí ó ou o pai de bezerra esse aqui é o gaúcho o pessoal é deixado nos comentários aí de alguns vídeos meus que eu deveria estar colocando essas mangas no coxo e não jogando assim pelo chão para o gado comer pessoal o gado eles ficam soltos aqui e aqui na minha propriedade são seis pés de manga e as mangas que caem no chão eles comem assim pegam uma por uma então é por isso que eu coloco que eu jogo as mangas aqui no chão mesmo se colocar no coxo é perigoso está comendo mais do que uma e está se engasgando o bezerrinho deito ali agora com a barriguinha cheia vai descansar descansa e aí 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 bom pessoal se vocês gostaram curtam comentem ativa o sininho das notificações se inscreva no canal se não for inscrito obrigado e fiquem todos e aí 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 e aí